E se você utiliza o WhatsApp, você já recebeu essa notificação ou ainda vai receber essa notificação? E resumindo, essa notificação basicamente está dizendo o seguinte Se você não aceitar, você não irá utilizar mais o seu WhatsApp para sempre Bem, o WhatsApp atualizou aí os seus termos de política e privacidade de uso do WhatsApp E se você não aceitar aí os termos dele, você não irá utilizar mais o WhatsApp Isso a partir do dia 8 de fevereiro, tá ok? Bem, se você não está entendendo aqui com os termos de política aqui da privacidade do WhatsApp É o seguinte, o WhatsApp atualizou e o WhatsApp vai compartilhar os seus dados com o Facebook Para poder trazer uma espécie de anúncio direcionado para você Aquelas publicidades, aqueles banners que você vê aí nas redes sociais Só que um anúncio proposital, ou seja, um anúncio baseado aí nos seus interesses, nos seus gostos pessoais Como eles vão saber os seus gostos? Basicamente o que eles vão fazer é analisar aí as suas conversas no WhatsApp Segundo eles, eles vão analisar aí as suas conversas que você tem com empresas Mas cá entre nós, quem garante que o WhatsApp vai analisar só as suas conversas que você tem entre empresas E não com seus contatos, tá ok? Para mim eles vão analisar aí as suas conversas, suas mensagens Vamos dar um exemplo aí se você fala de escova de dente elétrica com o seu amigo E você vai, por exemplo, estar lá navegando no Facebook Vai ver aí uma publicidade aí Compre uma escova de dente elétrica Basicamente é isso que vai acontecer consigo Se você está dizendo que não tem Facebook, espera só até ouvir essa Segundo eles, você também poderá ver publicidades no seu WhatsApp Publicidade aí em forma de mensagem Como se fosse uma empresa enviando aí uma publicidade Enviando uma mensagem de publicidade no seu WhatsApp Como se você estivesse aí recebendo uma SMS Ou um e-mail de publicidade que você sempre recebe Isso vai estar acontecendo aí no WhatsApp Isso a partir do dia 8 de fevereiro de 2021, tá ok? Bem, resumindo tudo isso que vai acontecer O WhatsApp vai compartilhar aí os seus dados Para gerar anúncio, neste caso, para gerar dinheiro para eles, ok? Uma palavra que está se cumprindo nesse tempo, né? É a seguinte Se você não está pagando por um produto É sinal que o produto é você Basicamente é isso que está acontecendo Se você não está pagando aí para ter o WhatsApp Então você que vai ser o produto Eles vão mandar um anúncio ali para você poder comprar Ou seja, você pode até não comprar Mas eles vão estar ganhando aí porque eles vão receber dinheiro das publicidades Das empresas que vão pagar para que os anúncios sejam exibidos aí para você Então basicamente é isso Se você ainda tiver dúvida É só deixar aqui o seu comentário Eu posso esclarecer ou mais pessoas possam Podem aí te esclarecer nos comentários, ok? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativar o sininho de notificação Para ficar por dentro aí de mais vídeos como esse, ok? Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo E ativar o sininho de notificação